Eu achei que ele é um curso completo na apresentação do modelo e da ferramenta que provoca não só um entendimento profundo dos sete níveis de consciência como ele também provoca uma reflexão do próprio aluno dentro de sala de aula sobre o seu estágio de desenvolvimento de consciência o que gera para a gente vários insights interessantes para a gente montar planos de desenvolvimento individual. No profissional, ele é uma ferramenta muito poderosa para trabalhar nas organizações para trabalhar com as equipes, no desenvolvimento de equipes e para trabalhar também no desenvolvimento dos indivíduos então em qualquer uma das dimensões é uma ferramenta aplicável e do ponto de vista pessoal é você ver o seu resultado da sua própria ferramenta e você entender em que estágio de desenvolvimento você está quais são as suas crenças limitantes e o que você pode fazer efetivamente para ter um desempenho melhor, tanto na sua vida pessoal, na sua família, quanto na sua vida profissional. O Guilherme foi uma pessoa que logo que a gente chegou recebeu todo mundo super bem a gente sempre se sente muito acolhido logo de início é uma pessoa realmente interessada no desenvolvimento do aluno ele é muito aberto a compartilhar informações ele não deixa de responder as questões e ele fica efetivamente preocupado em considerar todos da turma em responder todos da turma e compartilhar o máximo de informação que ele puder. Eu indico o curso para todo mundo que quer se desenvolver mais pessoalmente eu indico o curso para os profissionais, tanto coaches como pessoas que trabalham diretamente com intervenções de empresa porque você consegue usar a ferramenta para ambas as situações então para quem quer se certificar e ter uma nova ferramenta poderosa na sua caixinha de ferramentas é um excelente curso. Obrigado. 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 Obrigado.